Fala, meus queridos alunos e estudantes do Goiás Tech, da primeira série do Ensino Médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. É um prazer estar aqui novamente. Gente, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Logicamente, depois da nossa avaliação, espero que todos vocês tenham saído bem na nossa avaliação. Recebi muitos feedbacks positivos. Então, isso é claro, né? Isso é um ponto positivo para o nosso trabalho, para vocês também, estudantes do Goiás Tech, que tenham saído bem aí na nossa avaliação da semana passada, tá bom? Gostaria também de mandar um forte abraço, gente, para os meus queridos professores mediadores. Vocês, professores mediadores, que fazem a diferença aí na ponta e, logicamente, levam esse projeto com tanto carinho, tá bom? Veja, na aula de hoje a gente vai começar e continuar falando sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, nós já estamos vendo aí essa transição há algum tempo. Durante o mês de setembro, a gente viu algumas temáticas que tratam dessa transição do feudalismo para o capitalismo. E agora, nós vamos entrar numa que chama mercantilismo. Iremos falar das grandes navegações também, processo de descobrimento das Américas e do Brasil. Por que eu fiz assim, descobrimento? Porque, logicamente, aqui já viviam populações e sociedades complexas, estruturadas, que são os famosos povos originários ou as comunidades indígenas, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco dessa chegada dos europeus aqui em nossas terras. e, logicamente, fez parte, né? Aquilo que nós chamamos de mercantilismo, as grandes navegações, fez parte desse processo de transição. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Observem, né? Para quem não me segue nas redes sociais, me sigam aí, arroba Pedro Ivo Turco Jorge. Então, vocês que não me seguem ainda, lá eu deixo dicas de estudo, dicas de livros, tudo relacionado ao nosso conteúdo, tá bom? Então, veja, o mercantilismo, ele é o início, né, do processo de nascimento do sistema capitalista. Ele é, vamos dizer assim, as origens do capitalismo. Logicamente, no mercantilismo, o sistema capitalista não estava estruturado, o sistema capitalista é o sistema no qual nós vivemos hoje. Mas foi no mercantilismo que se iniciou esse processo de configuração, de construção, de estruturação do capitalismo. Então, o mercantilismo é aquilo que nós chamamos do processo de acumulação primitiva do capital. É quando o capitalismo se inicia e, logicamente, o comércio e não o processo de produção tem um grande peso no desenvolvimento desse modelo econômico, né, que nós denominamos na história de mercantilismo. Então, observem esse mapa mental. Esse mapa mental trabalha com a noção do mercantilismo, né, enquanto um sistema econômico que nasce aí no século XV e XVI, né, então, na verdade, ele é um conjunto de práticas econômicas adotadas aí pela formação dos estados nacionais e, logicamente, é no mercantilismo que se inicia aquilo que nós chamamos de idade moderna ou o processo de formação do capitalismo, né, o sistema capitalista. Então, nesse sentido, né, isso aqui é importante. Nesse sentido, o sistema capitalista, ele configura, né, uma série de etapas, né, durante o processo histórico de construção do capitalismo, ele passou por inúmeras etapas, inúmeros processos, e a primeira etapa é o mercantilismo. É quando os países europeus começam e desdobram um processo de expansão comercial atrás de riqueza. Então, veja, os estados nacionais da Europa inicia-se um processo de expansão comercial de busca por novas riquezas, principalmente ouro e prata, né, os metais preciosos, e nesse processo de busca por ouro e prata se configura um conjunto de práticas econômicas que a gente chamou de mercantilismo. Logicamente, está no centro do processo mercantilista o mercado, a busca por mercados, né, o próprio nome já fala, mercantilismo vem de mercado. E o mercado, a busca por novas rotas comerciais ou expansão do comércio. Então, veja, o grande objetivo do mercantilismo é o processo de acumulação de riqueza. Então, os estados europeus, os países na Europa, foram atrás de metais preciosos. Então, eles foram atrás aí de metais preciosos. Logicamente, os países europeus, na época, né, viviam sobre um modelo político absolutista. Então, quem mandava no mercantilismo era o rei ou os reis absolutistas, né, dependendo do país. Então, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, todos esses países foram pioneiros no desenvolvimento do mercantilismo e futuramente do capitalismo. Então, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. E, logicamente, né, o mercantilismo ainda não é o capitalismo, mas é um processo de transição. O que eu quero falar com vocês, né, o que eu quero trazer para vocês, gente? O mercantilismo foi a busca por riquezas, foi a busca por mercados, foi a busca por comércio, dos países europeus. Então, o que eles fizeram? Buscaram novas rotas comerciais. Rotas comerciais que dessem dinheiro, riqueza para esses países. E uma dessas rotas comerciais, logicamente, foi as grandes navegações que a gente vai ver mais à frente, tá? Veja, essas rotas comerciais eram terrestres e, na maioria das vezes, eram marítimas. Eles utilizavam muito o mar, principalmente os países como Portugal, Espanha, a França um pouco menos, mas também a Inglaterra demais, utilizou demais o mar, as navegações para construir rotas comerciais e, lógico, expandir seu mercado, expandir o seu comércio. Olha essa imagem que eu separei para vocês, ela diz muito isso, né? Isso aqui é Porto, a cidade de Porto, em Portugal, é uma cidade aí, o próprio nome já diz, né, Portuária, é uma cidade que se desenvolveu a partir de um porto e ela foi pioneira no processo das grandes navegações e de desenvolvimento do capitalismo e do mercantilismo, principalmente no desenvolvimento do mercantilismo português. Então, você observa, observem aí, né, você percebe que é uma cidade que vive em torno de um porto e as grandes navegações, o processo de expansão e rotas comerciais marítimas, rotas comerciais marítimas começam a surgir na região europeia. Essa imagem traz muito esses elementos dessa busca por novas rotas comerciais, essa busca por expansão de mercado e, logicamente, a busca dos reis em torno das riquezas, querendo um pouco mais de dinheiro ou para encher os cofres dos países europeus. Com Portugal não foi diferente. Nós sabemos que Portugal foi o país que colonizou o Brasil e, logicamente, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em terras brasileiras por volta de 1500. Todo mundo sabe, Pedro Álvares Cabral veio das rotas comerciais portuguesas nas caravelas portuguesas dentro desse conjunto de práticas que nós chamamos de mercantilismo. Tá bom? Coloca de novo na tela pra mim essa imagem, né? Cidade do Porto. Olha tanto que ela é bonita. Lógico que é uma imagem mais antiga da cidade do Porto em Portugal. Aliás, lá tem um grande clube de futebol que também chama Porto. Os meus estudantes que gostam aí de bater uma bola, tá bom? Então, veja, o mercantilismo tem muito a ver com a ideia do absolutismo. Nós estudamos o absolutismo e a relação do absolutismo com o mercantilismo, ela é profunda. Ela é complexa e profunda. Foi através do absolutismo que a expansão do mercado europeu começou. Foi através do absolutismo que a expansão comercial na Europa, durante o século XV e XVI, começou. Então, logicamente, quem financiou todo esse processo de expansão, quem financiou as grandes navegações foram os europeus e os estados absolutistas. Foram os países da Europa que vigorou o modelo político absolutista. No fundo, no fundo, no fundo, foram os reis, gente. No fundo, no fundo, no fundo, foram os reis que financiaram as grandes navegações. Então, olha esse mapa mental. Esse mapa mental diz muito sobre isso, né? Como é que as origens do mercantilismo está vinculada com o absolutismo, que está vinculado com a formação dos estados nacionais na Europa, né? Nós falamos alguns aqui, ó. Então, foi Portugal, foi o país pioneiro, Espanha, França, entre outros, né? Separei esses três aqui, que eles são mais significativos. E o objetivo deles, gente, única e exclusivamente, era a busca por riquezas. Os reis queriam ficar mais ricos. Os reis queriam ficar mais ricos, tá certo? Por isso, esse mapa, olha esse mapa da época, gente, que massa. Separei esse mapa da época para vocês. Esse mapa diz muito sobre o mercantilismo e como que eles utilizavam o mar para as rotas comerciais. Coloca na tela para mim. Então, olha esse mapa, que massa, né? Era um mapa da época. Observem aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem, o Brasil e aqui em cima a Europa, né? Então, eles iam daqui para cá, ó. Eles saíam da Europa e vinham para o Brasil. Em busca de quê? Olha essas moedas aqui, ó. Não sei se dá para vocês observarem. Em busca de ouro. Ouro, ouro, ouro. Eles achavam que o Brasil era a terra prometida. Era a terra, era o Eldorado. Sérgio Buarque de Holanda, um grande autor, usa a ideia de Eldorado, né? O Brasil era a terra prometida, era a terra da riqueza, era o paraíso, era o Eldorado. Os portugueses iam chegar lá e achar muito ouro. De início não acharam, né? Nós sabemos que esse Eldorado de início foi complicado para os portugueses. Mas depois, lá para o século XVII, XVIII e XIX, você achou muito ouro no Brasil e logicamente nada ficou aqui, né? Os portugueses pegaram esse ouro e levaram tudo para a Europa. Tá bom? Mas esse mapa mostra um pouco a ideia, né? Das grandes navegações da época e do mercantilismo. Se der para pôr na tela de novo, aí, ó. Ideia das grandes navegações e do mercantilismo. Tá bom? Então, veja, o mercantilismo tem tudo a ver com as grandes navegações e o processo de descoberta do Brasil. Ou melhor, descoberta não, processo de colonização do Brasil. Então, as grandes navegações está vinculado ao processo de colonização no Brasil, está vinculado ao mercantilismo, à expansão comercial europeia. Por quê? Porque foi através das grandes navegações que se descobriram novas rotas comerciais, marítimas, novas rotas comerciais marítimas, e foi através dessas caravelas, caravanas, que vieram além mar que se chegou à América e ao Brasil. Então, a América e o Brasil nascem para a Europa no ano de 1500. Nascem para a Europa no ano de 1500. Então, quer dizer, tudo começou, as grandes navegações têm um vínculo com o mercantilismo. Foi através dessa euforia dos países europeus de encontrarem novos comércios, novas riquezas, novos territórios, que os portugueses vieram para aqui, gente. Isso mesmo. Aqui onde hoje nós moramos e temos enquanto país o Brasil. Não só o Brasil, como a América de modo geral, pegando desde os Estados Unidos, que foi uma colonização britânica, inglesa, passando pela região do México e os países caribenhos, que ali já é uma colonização espanhola. Então, aqui, nós tivemos colonização portuguesa nas Américas, colonização inglesa, colonização francesa, espanhola. Tá bom? Então, isso tudo graças à ideia do mercantilismo, à busca por riquezas. Os países europeus entraram no mar através de rotas comerciais e, logicamente, chegaram no Brasil. Através desses barcos aqui, observem esses barcos. Olhem os barcos que eles entraram, gente. Olhem as caravelas. As famosas caravelas, né? Foram nesses barquinhos que eles foram navegando e chegando além mar aí, ó. Isso aqui é as caravelas. Tá vendo? A cruz, né? Porque Portugal era um país cristão, católico. Esses barcos aqui eram chamados de caravelas. Tá vendo aí na tela? Foram nesses barquinhos, né? Aqueles barquinhos, não, barcões pra época, né? Pegaram ali, saíram da cidade do Porto, que eu mostrei a foto. Dois, três meses de mar, adentro, até chegar aqui, no que eles achavam que era o Eldorado, o Brasil, o país da riqueza. E, de fato, o Brasil é o país da riqueza. Natural, né, gente? É que a fauna e a flora são abençoadas por Deus. E, logicamente, de início, eles não acharam ouro, porque a região litorânea brasileira tem pouco ouro. Foram achar no interior do Brasil, principalmente nas regiões das Minas Gerais. Olha o nome do estado, Minas, de minério, de Minas, de ouro, Gerais, né? Lá se achou muito ouro. E aqui, também, no estado de Goiás, para quem é da região histórica da nossa cidade, como a cidade de Goiás, como Pirinópolis, Pilar de Goiás, ali tinha muito ouro. Tá bom? E olha, quem dirigiu isso tudo, né? Através desses barcos, a primeira pessoa, né, que tentou desbravar, colonizar o Brasil, foi esse português aqui, cristão católico, chamado Pedro Alves Cabral. Tá? Espanhol português, né? Ele tinha muito de espanhol também. Espanhol português, ele trabalhou para os dois países, né? Essa aqui é a figura do Pedro Alves Cabral. Por que eu circulei aqui? Porque todos eles eram cristãos. E houve um processo aqui de catequização, né? De construção do cristianismo em terras brasileiras. Ele sempre usando as cruzes, né? Símbolo do cristianismo. E aqui no fundo, não sei se dá para vocês verem, um barco que é a caravela, né? Então, para quem não conhecia Pedro Alves Cabral, está aí, ó. Pedro Alves Cabral. Aliás, a pergunta mais... A pergunta mais falada na história do Brasil, talvez, é quem descobriu, entre aspas, o Brasil? Pedro Alves Cabral. Acho que ele não descobriu o Brasil, todos nós sabemos, né? Porque aqui já existiam populações, os povos originários, as comunidades indígenas, todas aqui moravam e aqui viviam nessas terras. E, logicamente, com a chegada dos portugueses, primeiramente com Pedro Alves Cabral, eles foram... sofreram um processo de colonização, exploração e violência, né? Mas não é tema da nossa aula de hoje. Eu trouxe a figura do Pedro Alves Cabral para vocês associarem como é que os países europeus chegaram em terras brasileiras. mas sempre, né? Um processo de desconstrução, não existiu descoberta, que já tinha sido... já existiam populações e comunidades que aqui já viviam e, logicamente, elas fazem parte dessa região, tá? Que hoje nós chamamos da querida terra brasileira, né? Hoje nós chamamos de Brasil, ok? Então veja esse mapa mental, ó. As grandes navegações têm muito a ver, né? com a organização dos reis do absolutismo. Então foram os reis absolutistas... absolutistas que organizavam essas expedições. Normalmente, elas eram feitas por grandes companhias de comércio. O objetivo maior, ó, era a busca por riqueza, exploração dessas terras e metais preciosos e, logicamente, depois virou um processo de colonização. Né? Ou seja, uma exploração mais intensiva da terra. No Brasil ocorreu isso, né? Eles não acharam ouro de imediato dividiram o Brasil em capitanias hereditárias e deu essas capitanias, esses grandes pedaços de terra para famílias portuguesas explorarem as terras brasileiras. Logicamente, aí, eles começaram a produzir primeiramente a cana-de-açúcar, né? O famoso ciclo econômico da cana-de-açúcar. Nós podemos falar aí numa aula só sobre processo de colonização do Brasil. ou aquilo que nós chamamos de Brasil colonial, tá bom? Mas, de início, a ideia dos portugueses era achar isso aqui, gente, ó. Ouro, muito ouro. Eles não acharam de imediato, acharam a posteriori, mas eles vieram com esse objetivo inicialmente, tá bom? Coloca na tela pra mim, ó. A busca, né, por muito ouro. Muito ouro, muita riqueza. Esse era o grande intuito do mercantilismo e das grandes navegações. Desse período, né, que nós chamamos como grandes navegações. Então, veja, olha o metalismo, né? Isso tem tudo a ver com uma característica do mercantilismo, que é o metalismo. O que que é isso, né? O metalismo está relacionado à busca por metais preciosos. Nessa época, todos queriam ter prata e ouro, pois era uma das formas de demonstrar poder. Um dos principais representantes dessa prática foi a Espanha, né? E lá o conceito era conhecido como bulionismo. Metalismo e bulionismo é a mesma coisa, tá? Então, o mercantilismo tem como característica essa busca por metais preciosos, tá bom? Estão gostando da aula, gente? Espero que sim. Se vocês estiverem gostando da aula, deixe um like aqui nessa aula. Eu quero ver essa aula bombando de likes aí. Você sabe que o professor Pedro Turco ama todos vocês. Deixem um like aqui, um comentário positivo. Ou, se você estiver aí na sua sala de aula, tire uma foto. Professor mediador, tire uma foto aí da sua sala, todo mundo assistindo minha aula, e me marca lá no meu Instagram, que eu faço questão de repostar. Tira uma foto e me marca aí que eu faço questão de repostar. Tá bom? Um beijo pra vocês e vamos seguindo, né? Ó, observem essas questões. Ó, essa imagem aqui, que interessante. Separei essa imagem pra vocês da chegada dos portugueses em terras brasileiras, ó. chegada dos portugueses em terras brasileiras. Aqui eram os indígenas. Deixa eu apagar aqui. É, não, aqui eram os indígenas, né? Os povos, as comunidades indígenas, os povos originários. O conceito hoje é povos originários, não esqueçam. O conceito hoje é povos originários ou comunidades indígenas no plural, tá? Porque eles, cada comunidade tem sua especificidade, tem sua cultura, tem seu tronco linguístico, tá bom? Mas esse quadro mostra que a chegada dos portugueses às terras brasileiras e, logicamente, houve um confronto, né? Entre os portugueses e os indígenas. Houve um confronto entre os portugueses e os indígenas. Esse quadro, ele é muito ilustrativo do período das grandes navegações, porque mostra esse grande encontro, né? Esse grande encontro entre portugueses e indígenas. Tá certo? Pessoal, quais foram as consequências das grandes navegações, né? Quais foram as consequências das grandes navegações? Eu selecionei três grandes consequências e gostaria de dividir com vocês, né? A primeira, observe, A primeira seria a difusão, né? De costumes europeus por todo o resto do mundo. Aqui no Brasil não foi diferente. A gente sabe que houve um processo de colonização cultural no Brasil. Os portugueses trouxeram a cultura cristã e, em certa medida, não dialogaram essa cultura cristã com as culturas aqui existentes, né? Houve um processo de apagamento das culturas e das comunidades indígenas pela colonização portuguesa no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, né? Trazer toda a riqueza do mundo para a Europa. Olha, gente. Trazer toda a riqueza do mundo para a Europa. Então, eles exploravam esses países e traziam todas as riquezas desses países para a Europa. Isso é tão verdade que, durante o ciclo do ouro no Brasil, pouco ouro ficou aqui no Brasil. A maioria foi para a Europa, principalmente Portugal e Inglaterra. Esses dois países pegaram muito ouro aqui no século 18 e 19, tá bom? E uma terceira característica que eu enquadro aqui é justamente a modificação do eixo econômico a modificação do eixo econômico porque o principal país que a Europa comercializou, os principais países que a Europa passou a comercializar foram os países da América. Se antes ela estava muito presa ao Oriente Médio, a rotas comerciais terrestres, via terra, depois que a Europa ingressou o processo de colonização nas Américas, a América começou a ser o eixo comercial com os países europeus. Tá bom? Veja, a ideia aqui, agora, nesse momento da aula, é justamente fazer um mapa mental. Então, fechamos aqui a parte explicativa da nossa aula de hoje. Vamos acordar, gente? Vamos lá! Animação! Professor Pedro Turco na área, quero ver todo mundo animado. Por quê? Porque agora vocês vão fazer uma atividade para mim, tá bom? Vocês vão construir um mapa mental no caderno de vocês sobre esse assunto. Vou repetir, vocês irão construir um mapa mental no caderno de vocês sobre esse assunto. e esse mapa mental vai valer para o portfólio do quarto bimestre. Portfólio do quarto bimestre. Então, façam bonitinho, tá bom, professor? Que esse mapa mental vai valer para o nosso portfólio do quarto bimestre. Lembrando que a gente já está aí fechando o terceiro bimestre e vamos entrar no quarto bimestre no mês de outubro, tá bom? Então, guardem esse mapa mental no caderno de vocês, bonitinho, façam bonitinho que ele vai entrar no portfólio de vocês, tá? Coloca na tela para mim. Então, vocês vão construir um mapa mental no caderno de vocês agora, sem que terminar a aula. E esse mapa mental é esse aqui, ó. Essa atividade está lá na apostila na página 313. Essa atividade está lá na apostila da nossa apostila, página 313. O mapa mental que eu quero que vocês construam é esse daqui, ó. Não sei se dá para ver muito bem, mas seria interessante, né, o professor mediador pausar o vídeo quando necessário para os alunos fazerem ele bonitinho, de forma organizada no caderno de vocês. Tá bom? Então, volta aqui para mim. Vocês vão construir esse mapa mental no caderno de vocês agora, bonitinho, sem pressa, vocês têm tempo aí para fazer, tá? e logicamente esse mapa mental vai valer para o nosso portfólio do quarto bimestre. Do terceiro, não, que o terceiro a gente encerrou, nós vamos para o quarto bimestre, tá bom? Coloca de novo o mapa mental na tela. Professor mediador, quando acabar esse vídeo, você pode pausar ele no mapa mental e deixar para os alunos fazerem. tá bom? Bem, é isso para a aula de hoje. Deus abençoe vocês, tudo de bom, qualquer dúvida, professor Pedro Turco na área, tá bom? Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.